Olá, boa noite. Esses são os destaques do Redação TVE desta quarta-feira, 13 de março. Maior feira calçadista da América Latina movimenta pavilhões da FENAC em Novo Hamburgo. Uma entrevista exclusiva com o líder indígena Yanomami, Júnior Hekuraki, que visita o Rio Grande do Sul. A importância e os cuidados na compra e no consumo de suplementos alimentares. E tem também uma conversa com o escritor Tabajara Ruas. Ele toma posse amanhã de uma cadeira na Academia Rio Grandense de Letras. Acontece até amanhã em Novo Hamburgo a 47ª edição da Feira Internacional de Couros e Equipamentos para Calçados. Ela é considerada o único evento no mundo que reúne, no mesmo local, representantes de toda a operação do setor coureiro calçadista, um dos mais importantes da economia gaúcha. A FIMEC também é a maior feira do gênero na América Latina. Um couro livre de metais pesados e de cromo. Essa é a novidade que esse expositor trouxe para a FIMEC 2024. O chamado Bio Leather é uma nova tendência no mercado europeu por ser mais sustentável. Ele é curtido somente com base sintética. Nós temos esse aqui que é totalmente livre, que é o cromo free tradicional. A gente veio trabalhando também com ele em cima de poder de amaciamento melhor, que geralmente são couros que eles não caem tanto. O cromo nos dá essa característica de maior elacidade, maior resistência à temperatura, a calor, e geralmente são couros mais suaves, mais macios. Então a grande dificuldade é conseguir fazer um curtimento com materiais alternativos, sustentáveis, e que realmente consiga uma maciez mais próxima do cromo. Sustentabilidade e inovação são os pilares desta edição da feira, que reúne 400 expositores de todas as operações do setor calçadista, incluindo couros e peles, acessórios, produtos químicos, máquinas e tecnologia. Até quinta-feira são esperados 20 mil visitantes de todo o Brasil e do exterior. Ela é a maior feira da América Latina de componentes para calçados, máquinas, couros, processos. E essa feira, ela marca o encontro anual de toda a cadeia do couro do calçado, dada a importância que ela tem. E nós temos visitantes de 40 países, então é uma feira extremamente relevante, não só para o Estado do Rio Grande do Sul e para o Brasil, mas aqui é que se compram, se adquirem máquinas, processos e materiais para toda a América Latina. Um dos destaques da feira é a fábrica Conceito, que une o que há de mais avançado em tecnologia. São diversas empresas reunidas em uma linha de produção. Ao longo de três dias serão fabricados 1.600 calçados e 80 bolsas. E parte dessa produção será doada a entidades assistenciais. Ela conta com aproximadamente 60 empresas parceiras, 70 pessoas trabalhando na fábrica, pessoas que a gente contrata e coloca eles na vitrine, né, para mostrar para o mercado e muitos saem daqui empregados. A gente também coloca 110 máquinas de diversos fornecedores para mostrar o que há de mais moderno, realmente, mais eficiente na indústria calçadista. Quem também está trabalhando na fábrica são os alunos do Senai, que levam daqui à experiência profissional. Ele vai me ajudar bastante para o meu currículo, né, para se eu quiser entrar em alguma empresa mais para frente, eu já posso sair do curso com um emprego, se alguém aqui na feira gostar do meu trabalho. E terminou hoje em Porto Alegre a 12ª edição do Fórum Internacional de Meio Ambiente, promovido pela Associação Rio Grandense de Imprensa, ARI. O evento teve como conferencista um convidado de Roraima, que está visitando o Rio Grande do Sul pela primeira vez. É o líder Yanomami Júnior Hekuraki, ele que estamos recebendo aqui no estúdio hoje. Muito bem-vindo à Redação TVE, muito obrigada pela presença. Antes de mais nada, gostaria que você começasse explicando qual a mensagem que veio passar, o recado de preservação ambiental que trouxe aqui para o Rio Grande do Sul. Boa noite. Boa noite. Então, aqui é a primeira vez que eu estou vindo em Porto Alegre, que é trazendo a foz, pessoal da floresta, em Amazônia, em Roraima principalmente, trazer essa foz para a sociedade, conscientizar que as florestas são importantes. Nesse congresso ajudou bastante, onde teve vários estudantes de jornalismo, porque é uma área importante, o jornalismo, para a gente começar a lutar e divulgar. Trabalhar junto nessa conscientização mesmo. Trabalhar junto nessa conscientização. Isso é um ferramento muito importante, principalmente com os povos indígenas. E quais são hoje as principais lutas dos povos Yanomami? Tem muito garimpo ilegal ainda dominando, invadindo as terras de vocês na Amazônia? Sim. A terra indígena Yanomami ainda sofre muito pelos invasores, pelos carimpeiros na terra de Yanomami, contaminando águas principais, fonte de água que nós, indígenas, principalmente em Yanomami, que se alimentam através da floresta, através da água, acho que nós se alimentamos. Mas isso foi contaminado, foi destruído. Então, a nossa luta é para a gente recuperar e garantir esses direitos que foram violados. Tenta ter indígenas Yanomami, porque não são, pelos não indígenas, a procura de ouro, então, contaminaram todos os rios nascentes. Então, hoje, estamos enfrentando esse problema, a crise sanitária de saúde, de malária nas comunidades. Então, hoje, o trabalho que a gente faz é recuperar os nossos bem-viver nas nossas comunidades. Por isso que você fala em tragédia humanitária Yanomami. Então, isso. Durante sete anos, nós, Yanomami, foram abandonados pelo Estado brasileiro. Então, diante disso, muitas vidas, né, foram que, se foram, né, principalmente crianças vulneráveis, né, que não resistiram, né, pela falta de socorro, né, de saúde nessas comunidades. Então, a gente mostramos e denunciamos, gritamos bastante para o Estado brasileiro ouvir e fazer e salvar a população Yanomami. Então, por isso, a gente tem muito medo ainda, porque, hoje, a força-tareva do governo está dentro da terra indígena, né, também o Estado brasileiro, né, para fazer essa segurança, né, mas está longe de resolver, né. Então, o mundo não indígena só se resolve com dinheiro, né. Então, esse orçamento que seja aplicado dentro dos povos indígenas, né, para garantir segurança, saúde, educação, né, esse que nós sofremos para a gente recuperar a nossa vida de bem viver. Tem uma outra campanha que vocês estão divulgando também. É uma maneira que todo mundo pode fazer, é algo que todo mundo pode fazer para ajudar a evitar que os garimpos ilegais avancem pela floresta. Qual é o pedido? Então, nós estamos fazendo a campanha, né, que é o MAMA, né, para a sociedade, grandes cidades, né, principalmente para os estudantes, né, é importante conscientizar, principalmente os estudantes, escolas, né, que não comprar ouro, né, enquanto comprar ouro está incentivando, está financiando, para infadir as terras indígenas, né, são três terras que sofre mais, né, Yanomami, Muturuku, Kayapó. Então, esses povos estão totalmente contaminados de mercúrio. Mais de 800% a população Yanomami estão contaminados. Não comprar ouro, então, é uma maneira de também ajudar a manter, né, a preservar a Amazônia. Agora, eu queria aproveitar também a tua presença aqui no Rio Grande do Sul para, com a tua experiência, avaliar, fazer uma comparação, né, da diferença entre as lutas indígenas do Norte e aqui no Rio Grande do Sul, pelo que você pôde conhecer até agora, inclusive no evento em que teve contato com outras lideranças indígenas. Quais são as principais diferenças? Então, ontem eu tive encontro, né, com a liderança mulher, né, isso é importante, a gente trocar essa experiência de conhecimento, né, as nossas terras em Roraima, principalmente em Amazônia, estão demarcadas, né. Aqui no estado, em Mato Grosso, né, tenho parentes que são Guarani, Cancã, que não têm as suas terras marcadas, estão lutando, né, e nós não estamos lutando para manter as terras, não invadir, né. Aqui, né, eles estão lutando para garantir essa moradia, a casa, né, então, estamos sem a terra, né, então, para isso, amanhã, vamos, eu vou visitar, né, a comunidade, né, para a gente somar a força, né, então, para isso, a gente precisamos a força de apoio da sociedade também, e principalmente o grande, né, a mídia, a grande jornalistas, para as autoridades ouvirem a nossa voz. O que você gostaria que mudasse aqui na realidade do Rio Grande do Sul, pelo que você conversou até agora, é a relação com as propriedades, com os grandes fazendeiros, que é um dos principais problemas, você apontava, inclusive, nos bastidores? Então, sim, é, em Norte, a gente temos o problema de invasão pelos carimpeiros, né, aqui no Sul, tem, que as comunidades que restam, que os grandes fazendeiros estão invadindo também, né, para expulsar o que restou aqui, são poucos, né, indígenas que sobrou aqui, principalmente no Sul, são poucos indígenas, então, para isso estamos, os indígenas estão lutando para poder demarcar, né, então, para isso, a gente precisamos esse apoio, né, para poder o governo reconhecer que essas terras já foram dos povos indígenas. Gostaria de deixar um recado final para quem está nos assistindo, para que tenha presente no dia a dia essa ideia de preservação ambiental e de que maneira pode colaborar. Então, tem muita gente que pergunta a nós, né, como pode ajudar, né, assim, não comprando ouro, né, você pode ajudar bastante a população indígena, né, porque, quanto compra ouro, joia, você está financiando o sangue da população indígena que estão lá tembendendo essas terras, água, né, porque a gente, nós, tembendendo a floresta e nós protegemos e a floresta protege nós. Muito obrigada pela sua presença aqui, foi um prazer te receber no Redação TVE, conversamos com o líder Yanomami, lá de Roraima, que veio participar de um evento ambiental aqui no Rio Grande do Sul, promovido pela Ari, o Júnior Recurari. Obrigada e uma boa noite. Obrigado, obrigado, eu te agradeço. E agora, algumas dicas para cuidar da saúde. É pela alimentação que obtemos as vitaminas e minerais essenciais para o nosso corpo, mas tanto a carência quanto o excesso podem causar danos. Por isso, a suplementação deve ser indicada de acordo com as necessidades específicas de cada um. Flávia estava se sentindo mais cansada e procurou uma nutricionista. Depois da pandemia, eu comecei a me cuidar mais, ficar mais atentas aos sinais que o corpo dá, né, porque o corpo dá sinais, e aí eu tenho indo com frequência na nutricionista e médicos, e isso é muito importante. Então, eu fui fazer um exame e descobri que todas as minhas vitaminas estavam muito baixas, a D, a vitamina B12, e aí a minha médica pediu para suplementar. Ela fez o certo, comprar sem orientação pode não ter efeito. Para ganhar massa muscular, aumentar a imunidade, melhorar o aspecto das unhas e dos cabelos, são dezenas as vitaminas vendidas nas farmácias, mas para suplementar, é preciso uma análise de cada caso. Não tem nenhum que ele seja assim para todo mundo, né, que seja geral, né, cada um tem as suas sugestões e vou te dizer que alguns pacientes meus, inclusive, não precisam de nenhum, que é a alimentação da conta, né, que é a qualidade de vida, enfim, que proporciona também exposição solar, né, que aí não precisa, inclusive, de uma vitamina D, né, então tem que haver uma grande análise, porque há uma grande possibilidade de erro quando a gente entra numa suplementação de algum polivitamínico, qualquer outro tipo de suplemento sem ter uma análise de tudo isso, né. As vitaminas são fundamentais, auxiliando os processos metabólicos, a saúde dos ossos, até mesmo a saúde mental. A C e a D, por exemplo, muito usadas pela população, devem seguir uma prescrição adequada. A vitamina C, por exemplo, ela não é tão difícil da gente adquirir na alimentação, então se ela for consumida em excesso, quem vai ser o prejudicado, possivelmente, o rim, para eliminar todo esse excesso. E aí todos os dias ele fazendo isso, bom, isso pode gerar uma sobrecarga renal. Vitamina D, da mesma forma. Então não é todo mundo que tem que tomar vitamina D, concordo que grande parte da população tem, né, mas aí precisa sim analisar, dosar no sangue para ver realmente qual é a quantidade diária, por quanto tempo vai ser necessário também esse tipo de tratamento, enfim, então a gente tem que fazer uma análise de individualidade bioquímica que a gente fala. Escolher produtos de qualidade que atendam aos padrões de segurança e tenham certificação dos órgãos reguladores também é fundamental. Priorizar lojas confiáveis, se for comprar na internet, compra direto no site daquela marca, né, não em sites que vendem, né, várias marcas, enfim, então isso é bem importante. E nós vamos agora a um breve intervalo. Na volta tem a previsão do tempo e uma entrevista com o escritor Tabajara Ruas, ele que vai assumir uma cadeira na Academia Rio Grandense de Letras. Em Porto Alegre, mais um fim de tarde com predomínio de sol e temperaturas altas. Neste momento, no alto do Morro Santa Tereza, termômetros na casa dos 30 graus. Redação TV é de volta trazendo as informações do tempo para amanhã que vai ser mais um dia de calorão em todo o Rio Grande do Sul. Mas com promessa de mudança porque deve voltar a chover em algumas regiões do estado. Confira no mapa da previsão. Nesta quinta-feira, o sistema de baixa pressão responsável pela forte onda de calor em atuação no estado dá uma trégua na fronteira com o Uruguai. Com isso, a região da campanha pode ter pancadas de chuva já à tarde, depois de temperaturas muito altas, principalmente na faixa oeste. À noite, a instabilidade deve se espalhar até o centro do território gaúcho. Em Porto Alegre, o calorão continua, mínima de 22 e máxima de 37 graus. Variação entre 19 e 34 em Passo Fundo. E em Alegrete, os termômetros vão dos 24 para os 38 graus. E depois do tempo, a cultura, porque a Academia Rio-Grandense de Letras tem novo integrante. É o escritor e cineasta Tabajara Ruas que toma posse amanhã. Natural de Uruguaiana, ele foi patrono da última edição da Feira do Livro de Porto Alegre e tem mais de 15 livros publicados. Entre eles, Neto Perde Sua Alma, obra adaptada para o cinema e vencedora do Prêmio Assorianos de Literatura na categoria Narrativa Longa. Apenas um exemplo dos muitos sucessos do autor com quem nós vamos conversar agora. Tabajara Ruas, prazer conversar com você virtualmente. Bem-vindo ao Redação TVE. Gostaria de saber qual é o sentimento agora que está prestes a se tornar realmente, tomar posse como um novo membro da Academia Rio-Grandense de Letras. Bem-vindo. Olá, obrigado. O sentimento é evidentemente de muita alegria, muita satisfação, porque acredito que ser membro da Academia é uma inspiração de todo escritor. Então, chegou a minha vez viva. Grande parte dos seus trabalhos tem a história do Rio Grande do Sul e os mitos como pano de fundo. Por que você escolheu essa temática? E de onde vem a inspiração também para essa obra que foi a que te levou até esse novo posto? Então, primeiro, é óbvio, porque eu nasci aqui, não é? Onde eu tenho minhas vivências, onde eu tenho meus amigos, onde as coisas acontecem comigo e aqui no Rio Grande do Sul. mas com certeza também uma série de outros fatores como cinema, como a literatura de aventura, né? A romanesca de grandes grandes feitos, de grandes homens, que é um modo da gente dizer que é a época, né? e essas coisas todas levam a gente para esse tipo de literatura também. A gente está, inclusive, mostrando aí alguns trechos dos seus trabalhos como cineasta, né? Quando começou esse envolvimento, foi ainda lá na década de 70, né? Por que resolveu transpor a literatura e levar essas histórias também para o cinema? Isso é muito difícil dizer exatamente porque... Mas o cinema sempre foi uma atração, né? O cinema é uma antiga sedução da minha geração, né? A minha geração toda idolatrava o cinema, queria fazer filmes e tal. Então, quando tive oportunidade, eu comecei a fazer utilizando meus livros. E o que você tem em mente assim, quando escreve, quais são os principais objetivos, se é que tem um objetivo, tem mais a ver com a história, um enredo, de construção de um bom personagem? Ou você pensa também nessas questões da cultura gaúcha? O que que te motiva, né? Que você gostaria que as pessoas percebessem na sua escrita que ficasse como marca? Eu acredito que eu... Talvez que ficasse como marca seja a vontade de melhorar o mundo, transformar o mundo num lugar melhor, num lugar mais pacífico, mais cordial. Nós estamos vivendo hoje em dia guerras, guerras intermináveis, guerras praticidas, guerras muito sangrentas por toda parte e os meus livros contando essas histórias que são histórias sangrentas também, tem por objetivo o horror dessas façanhas, dessas, enfim, que a gente gosta de alardear e glorificar. Vou aproveitar para falar um pouquinho dos seus trabalhos recentes na Feira do Livro de Porto Alegre que você foi patrono ano passado, teve o lançamento do décimo romance Você Sabe de Onde Eu Venho? É sobre a participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial? Isso, exatamente. É uma história pouco conhecida a história do Brasil, os motivos porque o Brasil entrou nessa guerra tão longe daqui, lá na Europa, mas na verdade o Brasil estava sendo atacado aqui mesmo, no seu próprio território, pelas forças alemãs, né? E teve que optar, chegou um momento que o Brasil ou entrava na guerra ou era do lado dos nazistas e optou por entrar na guerra, por participar da aliança contra o nazismo porque naquele momento era um movimento muito forte no mundo todo, né? E você ajuda a dar visibilidade para essa história que às vezes é pouco contada aqui no Brasil todo, né? Agora, falando de projetos novos que estão no forno, soube que está para ser lançado até o fim do ano um novo filme baseado no longa Perseguição a Juvencio Gutierrez, gravado aqui no Rio Grande do Sul, inclusive, Murilo Rosa no elenco Isso tem um grande elenco o gaúcho Murilo Rosa Fernanda Moro enfim um grande elenco o Werner Schinemann o Werner Schinemann voltando para trabalhar comigo depois de muitos anos e estamos bem otimistas com o resultado eu acho que ficou um filme do mito e vamos estamos aí agora só finalizando ele vamos ver se a gente consegue até o meio do ano colocar ele nas paradas olha aí até o meio do ano então mais um livro do Tabajara Ruas que vai estrear nos cinemas para a gente fechar esse nosso bate-papo algum recadinho para os escritores mais jovens ou cineastas de plantão que se inspiram o seu trabalho primeiro que o pessoal tem que ler tem que ler bastante tem que ler muito tem que buscar referências das coisas que ele gosta e que bate com o que ele trabalha e ter convicção do que vai fazer tem que ter convicção do que vai fazer do material que vai trabalhar tem que se aprofundar tem que ler tem que enfim tem que ter bastante trabalho tá certo muito obrigada pela sua entrevista parabéns aí por todo o trabalho sucesso com os novos projetos também e parabéns pelo novo posto Academia Rio Grandense de Letras tem um novo integrante então que toma posse amanhã Tabajara Ruas muito obrigada e uma boa noite muito obrigado e agradeço o convite de estar aqui trabalhando com vocês até a próxima e nós encerramos hoje com a música Seival de Lisandro Amaral com cenas do filme Neto Perde Sua Alma na sequência tem as notícias nacionais do Repórter Brasil muito obrigada pela companhia boa noite e até amanhã não fosse a lança certeira sangrando guerreiros por um ideal não fosse o grito das pedras que as sogas conduzem no bem e no mal cada carro chama a boca gritando que os tauros não vão se entregar quem for falar puderá não fosse a lança certeira sangrando guerreiros por um ideal não fosse o grito das pedras que as sogas conduzem no bem e no mal cada carro chama a boca gritando que os tauros não vão se entregar quem for farrabo sempre será sempre será adaga e lança razões de ser um grito pampa a florescer e a tricolor ansiada nos olhos rumos da indiada que iam rumo do nada buscar o sol buscar o sol pra viver não fosse o grito de neto chamando para o ceival não fosse o grito guerreiro terbendo por general eeeeh 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 eeeeh